Música Giovana se mudou para esta casa há quase 5 anos. Quase todos que moram no imóvel já contraíram o novo coronavírus. A dona de casa entende os riscos de morar nessas condições, mas diz que a necessidade a obrigou a se acostumar. Música Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas concluiu que das mais de 653 mil casas construídas em Manaus, mais da metade são consideradas aglomerados subnormais, que são casas de palafitas, construções em ocupações irregulares ou loteamentos invadidos, locais de difícil acesso ao saneamento básico e a serviços considerados essenciais. Não ser contaminado pelo vírus nessas condições é praticamente impossível. Eu queria sair do aluguel, aí eu comprei esse terreno ali. Uma opção de você construir, morar no que é seu, não estar pagando aluguel. O levantamento feito pelo IBGE identificou que os bairros Cidade de Deus e Alfredo Nascimento, os dois localizados na zona norte da capital, são os bairros com mais casas aglomeradas. São mais de 16 mil residências. A situação colocou Manaus na segunda posição da pesquisa, com mais casas aglomeradas. Em seguida, vem Belém do Pará. Tudo isso é fruto de uma falta de planejamento nas nossas cidades e nas ocupações das moradias. O levantamento completo está no site do IBGE e está disponível para consulta pública.